Queria lhe contar Já fiz uma pastal Temos um final feliz E muito a conversar Estamos conscientes Com o coração e mente Todos no mesmo lugar O passado foi escrito O presente hoje eu vivo Um futuro tão bonito Só depende de você É em um mundo de extremos Você é Marte e eu sou Vênus Tá escrito nas estrelas Meu ascendente é em você Eu já fiz seu mapa astral Temos um final feliz E muito a conversar Estamos conscientes Com o coração e mente Todos no mesmo lugar Eu já fiz seu mapa astral Temos um final feliz E muito a conversar Estamos conscientes Com o coração e mente Todos no mesmo lugar Eu já fiz seu mapa astral Temos um final feliz E muito a conversar Estamos conscientes Com o coração e mente Todos no mesmo lugar Eu já fiz seu mapa astral Temos um final feliz E muito a conversar Estamos conscientes Com o coração e mente Todos no mesmo lugar Eu já fiz seu mapa astral Espere níveis E muito a conversar Obrigado.